E o nosso voo de hoje é na região de Águas Claras, na cidade de Salvador. E o objetivo é documentar a construção da nova rodoviária e também a estação do metrô do Tramo 3. Sem contar que vamos circular no entorno para detalhar toda essa região para você que se liga na comunidade chamada VDS. E por aqui falamos sobre fotografias, vídeos, imagens aéreas e um rebanho de coisas. Meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e eu produzo fotografias e vídeos para serem disponibilizadas à venda através de agências de estoques. Aqui no canal eu costumo contar histórias através de imagens. Se você quer saber tudo o que se passa nessa comunidade, não é por nada não. Mas é melhor você se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações. Assim você fica avisado quando tiver conteúdo novo. E se gostar desse vídeo, não esquece de sapecar o like. Mas sapeca com força que é para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas. Mas o negócio é o seguinte, hoje é um voo rápido para documentar as transformações que a região de Águas Claras vem sofrendo com a construção dessa nova rodoviária e também com a implantação do Tramo 3 do metrô de Salvador. Para você ter uma ideia, essa área onde está sendo construída a rodoviária é de 27 mil metros quadrados, onde serão 36 mil metros de área construída, num investimento de 120 milhões. E esse investimento é do governo da Bahia. E depois de pronta, a obra será concedida à iniciativa privada num contrato de exploração num período de 30 anos. Em paralelo à nova rodoviária, também está sendo implantado o Tramo 3 do metrô, que é a extensão da linha 1, que sai da estação Pirajá, até esse local aqui. São mais 4 quilômetros e 600 metros de trilho. Nesse trecho serão implantadas duas estações, essa aqui na rodoviária e a outra na região da Brasil Gás. Já tem vídeo no canal falando dessa estação. Espia aí no canal! E para a construção do Tramo 3, terá um investimento de 615 milhões de reais. E com isso, a cidade de Salvador terá um total de 38 quilômetros de trilho no sistema de metrô. A obra do Tramo 3 começou em abril de 2020, e já estão sendo feitos alguns testes com a previsão de conclusão até o final do ano. Mas relaxe, que quando tiver tudo funcionando, vou fazer um vídeo para mostrar tudo aqui no canal. Fique frio! Uma das finalidades dessa obra é tentar controlar o fluxo de entrada de veículos na região do Iguatemi, onde está a atual rodoviária de Salvador. Desta forma, tentar diminuir os constantes congestionamentos daquele setor. E lá é complicado de verdade. Você que mora em Salvador sabe muito bem do que eu estou falando. Comente aí para ver se não é verdade. Com a implantação dessa nova rodoviária, os ônibus que fazem viagens intermunicipais e interestaduais deixarão os passageiros nesse terminal e aqui eles pegarão o metrô ou o ônibus coletivo. Isso mesmo! Aqui nesse local também terá um terminal de integração de ônibus urbano e metropolitano. Vou falar uma coisa para você. Essa região será o novo vetor de crescimento da cidade de Salvador. E é bem estratégico mesmo. Uma rodovia de fácil acesso para escoar mercadorias. E diz o povo! E diz o povo! Que aqui também terá uma linha do VLT, fazendo a conexão com o subúrbio de Salvador. E aqui é a avenida 29 de março. Antes era a via regional. Essa avenida faz a delegação da Orla Atlântica da cidade, conectando com a Avenida Orlando Gomes, na região do bairro da Paz. E vem até aqui, onde se conecta com a estrada da base naval, que vai até a Orla da Baía de Todos os Santos, na região do subúrbio ferroviário. E para você que assiste nossos vídeos e considera esse espaço importante, saiba que você pode ajudar nosso canal a crescer e fazer outros vídeos. E eu estou falando de ajuda financeira mesmo. A sua ajuda pode ser por meio de Pix, daí a chave, e você pode contribuir com qualquer valor que você queira. Toda a contribuição será super bem-vinda. E dessa forma, posso usar para deslocamento na produção de outros vídeos. E você pode fazer um valeu demais também. Já fica meu muito obrigado às pessoas que têm contribuído com o nosso canal. E você está curtindo o nosso voo? Comenta aí que eu quero saber. Também capricha no like! E esse vídeo é a pedido de vários inscritos. E quem manda aqui são vocês, que são inscritos nessa comunidade. É só dizer onde quer que eu faça o voo, porque eu risco lá. Então aproveita e comenta aí de qual bairro de Salvador você mora e onde quer que eu faça o voo. E se você não mora em Salvador, diz aí de qual cidade você me assiste. Essa região fica ao lado da rodovia BR-324, uma das mais movimentadas do Brasil. O nome dela é Rodovia Engenheiro Vasco Filho. Nesse trecho faz a ligação de Salvador até Feira de Santana, mas sua extensão é de 627 quilômetros até a cidade de Balsas, no Maranhão. Aqui desse lado fica um depósito de contêineres de navio. São centenas desses equipamentos que ficam armazenados nesse local. Não sei se tem mercadorias ou se estão vazios. Se você trabalha nesse local, comente aí que eu fiquei agora curioso em saber. E lembrando que eu respondo a todos os comentários. Se quiser falar comigo, tá aí meu Instagram. Me segue também, curte minhas fotos. Se precisar de imagens aéreas, me chama que eu vou. E se precisar de fotografia, pode me chamar que eu tô pronto. E aqui desse lado é uma loja da Rede Atacadão. Para quem é de Salvador, sabe que aqui funcionava a loja do supermercado macro. E quem já fez compra no macro, comenta o vídeo. E eu gosto muito de ver essa bandeira. É muito linda mesmo. Eita bandeira bonita retada. Mas tá feito o nosso registro da construção da rodoviária e da obra do tramo 3 do metrô. E também do entorno dessa região da minha amada e terra, chamada Salvador da Bahia. Espero que tenha gostado do nosso voo. Se gostou, sapeca o like. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Pois eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.